E aí galera, beleza? Eu sou o Luan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte galera, hoje estamos aqui no Minecraft Bedrock Edition pra trazer pra vocês galera um addon que basicamente vai estar adicionando animações aqui nos nossos mobs do Minecraft. Galera, esse addon tá realmente muito incrível e muito irado mesmo. Então vocês precisam baixar ele porque realmente, mano, vai ficar muito legal o seu Minecraft. Basicamente esse aqui é um addon que vai estar adicionando animações aqui nos nossos mobs do Minecraft. Eu não sei se são todos eles vão ter animações, mas uma grande parte aqui, inclusive a aranha que vocês já podem ver ela escalando a pirâmide gigante aqui na minha frente. Mano, cara, muito incrível essa animaçãozinha. E olha só como é que vem o zumbi aqui, mano. Inclusive ele tá pegando fogo e uma coisa bem legal é quando os mobs acabam sendo mortos. Olha só o que que acontece com eles. Bom, basicamente galera, se a gente matar por exemplo essa aranha aqui, mano, olha só, o corpo dela vai ficar aqui no chão por alguns segundos. E cara, isso daqui é muito, mas muito bizarro, inclusive bem assustador. A mesma coisa acontece com os outros mobs, eu não sei porque que tá acontecendo aqui com esse zumbi. Não sei se foi porque ele tá morrendo de fogo ou coisa desse tipo. Mas cara, é muito da hora esse addon e vamos testar aqui alguns animais, né, porque eu acho que vai ser bem legal mesmo mostrar pra vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem um gato, eu não sei se ele tem animação, mas vamos ver, olha só. Aparentemente ele não tem nenhum tipo de animação, né, eu acho que ele tá padrão, mano. Por enquanto eu acho que ele tá padrão, a gente tem a vaca, a vaca a gente já pode observar que ela tem animação, inclusive ela fica meio que respirando ali, balançando um pouquinho, né. As perninhas aqui mexendo, olha só que da hora, mano. Muito, muito top mesmo. E se a gente derrotar ela, o que que acontece? Olha só, mano, caraca, que legal, velho. Muito show, hein. Ó, o corpinho dela fica ali no chão, deitadinho, estirado. E, mano, que fofinho, na moral, velho. Ah, mano, levanta de novo, pega tuas carnes de volta. Volta viva. Enfim, aqui a gente também tem um zumbi, né, vamos colocar ele aqui dentro, ó, e vamos tentar derrotar ele aqui pra ver se o corpo dele vai ficar no chão. Ah, agora ficou no chão, mano. Eu acho que é porque ele tava morrendo de fogo mesmo, e olha só, mano, o corpo do zumbi aqui. Inclusive dá pra empurrar o corpo do zumbi, velho, que isso, que bizarro. Bom, a gente também tem o esqueleto, galera. O esqueleto, ele é muito da hora. Eu tava... Que isso, cara? Ele tá com a armadura toda bugada. Meu Deus, eu acho que é porque eu tô com outro addon aqui instalado também. Na verdade, é uma textura instalada no meu Minecraft. Mas, beleza, vamos spawnar outro esqueleto aqui, que esse daqui não vai servir pra gente. Ah, esse daqui sim, mano. Olha só esse esqueleto, mano. Caraca, ele parece ser mais alto, né, parece ser mais fininho. Mas tá da hora. Só que o que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, mano. Olha só, bota Game Mod 0 aqui. E, mano, olha isso. Ele puxou o arco, puxou a flecha e, mano, ele fica me atirando, velho. Sai daqui, não posso morrer, não. Sai. Muito top. E o corpinho dele também fica no chão, galera. Muito irado, mano. Ele puxa a flecha das costas e coloca no arco e me atira, mano. Muito, muito top mesmo. A gente também tem aqui, pessoal, o aldeão. Acho que o aldeão tem animação, se eu não me engano. Bom, aí, ó, mano. Ele tá correndo, tem essa animaçãozinha bem bacaninha também, velho. Que da hora, hein. Ó, corre aí, aldeão. Então, aí, ó, olha ele correndo, mano. As perninhas mexendo ali, muito legal. Tem um lobo aqui também. Olha só o lobo, mano. Ele fica sentado, ele meio que coça ali a patinha, né, da hora. Quando você domestica também, ele tem algum tipo de animaçãozinha, se eu não me engano. Muito bacana. E o zumbi correndo atrás do aldeão e o aldeão correndo do zumbi. Eita, atacou ele. Ih, caiu. Ih, F zumbi. A gente também tem aqui, mano, o iron golem. O iron golem também, muito show de bola. Inclusive, ele vai ficar atacando aqui os mobs, ó, se eu colocar. E olha só isso, mano. Tuuu. Toma. Isso é louco, mano. Ele caiu aqui, ó. Só as tiras, tá maluco, velho. Muito top mesmo. Só que eu queria ver o aldeão correndo. Deixa eu botar esse zumbi aqui. Ó, lá vem ele, ó. Olha ele correndo, mano. Nossa, velho. Muito top, na moral. Eita, ó o corpinho dele. Muito top, galera. Esse addon aqui, vocês precisam instalar ele no seu Minecraft. Uma coisa assustadora, realmente, mano, é aranha, velho. Eu acho assustador essa animação, mano. Que perfeitinha. Você tá maluco, velho. A gente também tem animação aqui, ó, no porquinho, galera. Olha só, mano. A gente tem vários outros mobs, tá? Mas eu não vou mostrar todos, mano. Porque eu não sei quais são todos. E também são bastante mobs aqui no Minecraft, né? Mas vocês podem dar uma olhadinha aí, que é muito legal. A ovelha também, ela é outro mob que, aparentemente, ela não foi adicionada animação, beleza? Então, a ovelha, o... Não sei qual foi o outro mob que a gente testou aqui. Acho que a gente nem testou outro mob que não teve animação, né? Enfim. Mas a ovelha aqui, ela tá sem animação. Mas o addon tá muito legal mesmo. O link pra download dele vai tá aqui na descrição, beleza? Se você quiser tá baixando. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber muito mais conteúdos como esse. E, meu Deus, o lobo acabou de matar a ovelha. Olha, correndo que da hora. E, meu Deus, o lebo acabou de matar a ovelha.